E te o boy mocinho, homem grande, um cre bem deixa eu não sabe Home grande, já vem pra deixa eu não sabe Mas de todo pra filha e não, também pedi bênção pra filha e não Já encrei casa com filha e não, tente fazer tudo pra filha e não Minta mostra o sabe no mundo, faz ele sabe no mundo Trata o sabe no mundo, veja gente sabe no mundo Mostra o sabe no mundo Faz ele sabe no mundo, trata ele sabe no mundo Peixinho que sabe no mundo Homem o senho, constante é pancria minha menino Oh yeah, minha cor é direito, um crepa, agudar os peitos Cabo por lá, mal caminho Yeah Sepe sofre que ela nunca crê 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 Até peito Sepe sofre que ela nunca crê E te mostra o sabe no mundo Faz ele sabe no mundo Trata ele sabe no mundo Você precisa saber, nãoem Não te fazia saber Isso significa saber Em te fazia saber Isso é afrontado com o sabi O-o-o, na mundo O-o-o, na mundo O-o-o, na mundo Isso é afrontado com o sabi É na mundo 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 Oi, na mundo Na mundo No mundo, no mundo, no mundo Esta afronta tu sabe E te abençoe E te abençoe E te abençoe Homem grande